De volta com o Educador em Entrevista, sexto bloco, vamos falar um pouquinho a respeito de Carnaval dos Preparativos da Unidos do Morro para o Carnaval 2024, na companhia aqui do Tamiel, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde Luciano, boa tarde a todos que nos assistem, um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade da gente poder falar um pouquinho do nosso Carnaval de novo. Também aqui com o Correia, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade da gente estar aí divulgando o Carnaval da Unidos do Morro para 2024. Trinta anos de Unidos do Morro, não tem como em trinta anos não fazer um enredo que fale sobre a história da escola, né Correia? É verdade, nós sentamos e decidimos que como a escola estava completando seus trinta anos esse ano, decidimos fazer aí um enredo que falasse sobre a história da escola. Jubileu de Pérola, isso. Jubileu de Pérola, tanto é que o nosso enredo é Morro, uma Pérola do Carnaval, né? Esse é o título do enredo. E aí a gente está falando dos trinta anos, enquanto escola, o período de bloco não vai estar no enredo. Não, não, não tem como, né? Porque eu nem estava lá nessa época do bloco, então eu não sei muito da história do bloco, né? Então a gente partiu mesmo só da parte histórica da escola de samba. Perfeito. E também é interessante, primeiro, nessa questão da pesquisa, né? De ver a história desses trinta anos, de ter esse lado afetivo também, né? Das pessoas que vão relembrar carnavais, algumas que não participam mais, mas que participaram. É, a nossa intenção, primeiro é homenagear a escola com os trinta anos, né? Mas também tentar fazer esse resgate do pessoal que desfilou lá em 1997. Falando, nesse ano eu estava presente, eu vou de novo, quero participar da aula que vai falar desse enredo. Então a intenção é homenagear a escola e tentar trazer o pessoal mais antigo também, ainda mais depois desse ato aí de cinco anos sem desfile, né? Então a escolha, acho que na nossa opinião, assim, foi a melhor decisão que a gente tomou para enredo. Muito bom. E Correia, você com a comissão de carnaval, né? Como é que foi a escolha também? Porque a gente está falando aí, né? De trinta enredos para virar um, né? No sentido disso mesmo, reviveram aí desenhos, no sentido de, olha, vamos lá no arquivo ver os desenhos que tinha, vão revisitar a fantasia ou uma releitura desse material mesmo? Não, nós pegamos, assim, praticamente aquilo que mais destacou em cada enredo, né? Então, por exemplo, a bateria, ela vem na parte do enredo da água, né? Que foi um enredo que marcou no ano, né? Que falou sobre a preservação das águas do Brasil. Então a gente pegou, assim, aquilo que mais cabia dentro do nome do enredo mesmo, né? De cada um deles, né? Então, revisitando isso aí e com uma releitura, né? Não é a mesma fantasia da época, é uma coisa que vai tocar na temática e lembrar quem desfilou naquela época. É, a gente procurou, assim, fazer o mais próximo possível, né? Porque eu fui pra lá em 2008, então os carnavais antes eu não lembro muito, assim, de como eram as fantasias, né? Então a gente procurou trazer o mais próximo possível. E enxugar também, né? Porque são 30 enredos e a escola tem que estar um pouco menor, né? Por conta da verba que foi destinada, né? Então a gente tem que tomar cuidado nos gastos pra depois não ficar devendo, né? E também é o que tá com o tesoureiro aí, né? Também tem essa questão, né? De fazer o recurso caber na retomada, não é? E num período também que, em função do hiato aí, como você coloca, não é? Tem a questão, olha, o que subiu, como é que estão os preços, não é? A gente teve um outro fator nesse período aí também que deu uma movimentada e uma alterada nos preços, que foi a própria pandemia, né? Que dificultou o acesso a alguns materiais. É, antes da gente assumir o compromisso de fazer o carnaval, nas nossas reuniões, a gente tratava essa questão. Qual que era o valor mínimo pra gente conseguir colocar uma escola decente, de qualidade na escola, na avenida? A gente chegou nesse consenso juntamente com as outras duas escolas que vão participar, né? Queria até deixar um abraço pro pessoal da liberdade, dos acadêmicos. e chegou num valor que, ó, abaixo disso a gente não consegue, até porque a gente não sabia como estavam os valores, né? E nas duas idas que a gente teve agora pra São Paulo, a gente viu que aumentou muito. A diferença de 2018 pra cá é gigantesca e essa questão da pandemia também agravou mais ainda a questão dos preços. Então, assim, a gente tá trabalhando tudo muito em conjunto lá, tanto a parte da diretoria executiva com a comissão de carnaval pra gente colocar o orçamento dentro da escola de samba. E um trabalho que o pessoal da comissão de carnaval vem fazendo e que ajuda muito a parte financeira também, é reutilizar, reaproveitar ao máximo. A gente tem um barracão bem organizado, graças ao pessoal que durante esses cinco anos foi visitando o barracão e ajudando. Então, a gente consegue reaproveitar bastante coisa e isso que ajuda também a finalização do... da realização do carnaval. E Corrêa, é uma característica muito de Batatais isso, não é? De reaproveitar, de ter esse cuidado com o material. A gente tem pluma aí que já viu mais carnavais que muita gente, não é? Mas que também traz uma questão ambiental, né? Que torna o nosso carnaval mais sustentável. É, tem pluma que se soltar lá vai só pra avenida, né? Mas, assim, a gente trabalha reciclando, né? O Getúlio, ele briga muito pra gente reciclar. Dá uma pedrinha que cai no chão e isso é vantajoso pra escola, né? Mas, assim, a gente tá usando material novo também. A gente comprou bastante coisa artificial, né? Porque nós vamos trabalhar um pouco com penas artificiais também. Porque ela é um pouco mais barata do que a pluma, né? Porque a pluma tá um absurdo. Tá? Assim, se você for comprar, fica praticamente a verba, né? Nas plumas. Então, nós estamos usando um pouco de coisa artificial também. Estamos reciclando o máximo que a gente pode. E estamos adaptando, né? Mas o morro vai vir com uma escola muito bonita, mesmo assim. Sem dúvida. A gente falava, né? Da questão específica aí dos integrantes, né? De trazer o pessoal de volta. Começam os ensaios aí. Bateria, a gente sabe que é o primeiro chamariz, não é? Começa... Se não tem um tambor batendo na quadra, parece que não tem o espírito do carnaval. Como é que tem sido essa etapa aí de trazer o pessoal da bateria? É... O que o morro sempre fez, né? Antes de começar os ensaios da bateria, o mestre Gustavo, o mestre Jorginho, eles ensinam a molecadinha nova que tá aprendendo, que quer entrar, pra depois então, quando começar a ensaiar a bateria. Como a gente decidiu bater o martelo muito tarde que ia ter o carnaval, esse mês de dezembro, praticamente o finzinho de novembro, foi só pra ensinar essa molecada, pegar o instrumento, como toca, ter noção de ritmo, de tempo. E a partir agora do dia 3, eu até gostaria de deixar o convite aqui ao pessoal que nos assiste, que a partir do dia 3 agora é o ensaio geral já, com toda a bateria, logo depois da virada do ano. E a gente já bolou as boças da bateria, já tá com o samba em redo pronto, vamos finalizar a gravação dele na terça-feira, dia 2. Aí daí é mais 40 dias e carnaval. E é bacana isso, né? Que a gente sabe que essa meninada que tá aprendendo quer o futuro do carnaval e tem que ter essa dinâmica, né? Se não tiver isso, se perde inclusive o espírito de comunidade. É, muitos deles, inclusive, eles não lembram de desfile. A gente colocou uma idade mínima de 12 anos pra fazer parte da bateria, então com 7 anos eles não lembravam o carnaval, eles nem podiam tocar. Então, pra muita meninada lá da comunidade, tá sendo novidade. E são os que mais dão o sangue. Vão todo ensaio, chegam no horário, enchem o saco de pai e mãe pra levar nos ensaios. E um diferencial do humor é esse. A comunidade abraça com força mesmo as atividades da escola. E sempre com essa característica, né, Correia, de ter muita criança na escola. É, a gente sempre procurou colocar criança no desfile, né, porque é o futuro do carnaval, né? Porque nós já estamos aí com uma certa idade, eu, por exemplo, a minha intenção já é ir largando mão de carnaval, né? Então, esse ano eu já tô um pouco menos na escola de samba, já não assumi a parte de carnavalesca exatamente por conta disso. E eu também já tinha assumido um compromisso em São Paulo, né? E, então, assim, eu tô indo devagar, conforme eu posso. E a gente tem que treinar alguém pra ir assumindo o lugar da gente, né? E a gente começa também a ver isso já há alguns anos, né? Mais do que os 5 anos, há mais de 10, 12 anos já, que muitas pessoas aqui da cidade têm auxiliado, desfilado no carnaval de São Paulo, né, Correia? É. Tive esse fluxo. É, infelizmente, eu já tinha assumido um compromisso em junho, em junho já, né? Me desfilar lá. Então, eu não vou conseguir desfilar aqui. Mas, eu falei, o que eu puder estar ajudando a escola de samba, eu vou estar ajudando, né? Pra eu ir viajar tranquilo, né? Então, eu não posso desmarcar o compromisso lá. Aí, decidiram fazer carnaval aqui bem tarde, né? Então, eu já tava com o compromisso assumido, já tava com a roupa, assim, 80% pronta, né? Falei, ah, então agora eu não posso voltar atrás, né? Mas, planejar aí pros próximos carnavais também, né? De repente, a gente consegue conciliar as duas coisas, né? Exato. E que escola, Correia? Eu vou desfilar na Colorado do Brás, no domingo. Ah, falar um pouquinho das inscrições aí, né? Pro pessoal que vai desfilar, correr. Como é que tá funcionando isso, né? Tem espaço em toda a escola? Algumas coisas já fechadas? Como é que a pessoa pode se inscrever no Movo? Ó, a parte de destaques, de alegoria, nós só temos, é pra adulto, duas vagas só. E, pra criança, agora, na última alegoria. Então, a criança quiser desfilar, pode estar procurando a gente lá no barracão, mas, acompanhado, né? Porque, por ser criança, tem que ter autorização. E, ALA, já tem algumas inscrições já, mas ainda falta preencher bastante a escola ainda. Mas, eu acredito que o pessoal, agora, tava concentrado em Natal, ano novo, né? Então, agora, começando em sair da bateria, eu acho que, acredito, que comece o movimento, aí comece as inscrições, né? Não paga nada pra desfilar, é só ir lá no barracão, a gente tá lá já, pode fazer inscrição e se preparar aí pro desfile no dia 10. 10 de fevereiro. É, eu tô confundindo as datas, porque eu desfilo no dia 11. E, lembrando aí, né, que é isso, como você falou, né? Não se paga nada pra alas, etc. Mas, destaque, ele monta a sua própria fantasia. Ele tem o custo da elaboração da fantasia, de acordo aí com o que a escola passa do desenho. É, o destaque, ele monta a fantasia, né? O custo é por conta dele, mas a gente também tá sendo, assim, um pouco flexível, né? Pra não ficar muito caro, porque, voltando o carnaval, então, usa o que tem, né? E a gente faz adaptações na fantasia pra maneirar um pouco no gasto, né? Porque material de carnaval tá muito caro, muito. Exato, né? E que é fluxo de, principalmente, que a gente vê aí da pandemia, né? Porque, se a gente for pôr na prática, olha, dólar caiu. A gente sabe que dólar, muitas vezes, influenciava no produto, que é muito importado, né? E aí, eu vi uma matéria essa semana, justamente falando disso, né? Como é que tá alto? Justamente por causa da pandemia, né? Muita fábrica, quem produzia esse tipo de material, fechou, né? Se afunilou e, na última hora, no final do ano, a gente concorre com o Rio de São Paulo na conta. É complicado, aí é complicado. Além dos preços estão mais altos e a gente percebeu que, além dessas fábricas menores, lojas menores terem fechado, a procura de fora tá grande também. Então, tem bastante cidade aqui no estado de São Paulo que também faz desfile. E eles foram antes, né? Então, novembro, outubro, setembro, o pessoal já tava comprando. A gente pode dar um exemplo que, dia 24 de novembro, foi o primeiro dia que a gente foi pra São Paulo comprar. Eu fui na Redenção, na loja de instrumentos. Eu não conseguia andar lá dentro. E o nosso pedido é pequeno com relação a uma bateria de Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, infelizmente, eles vão dar atenção lá primeiro pra depois falar com a gente. O pessoal nos atendeu, consegui trazer o que precisava. Mas é essa questão também de conseguir comprar antes, planejar antes pra pegar o material na prateleira. Exatamente. Ter esse respiro aí. Sim. Com relação ao material, Correia, Carina perguntando aqui, teve alguma mudança? Tem algum material novo que vocês viram lá ou não? Continua o tradicional mesmo? Ah, material de carnaval, Luciano, quase não muda, né? Você vê uma coisa ou outra nova e você tem que ser meio criativo, né? E esse ano, o que nós inovamos na escola de samba é que nós vamos usar algumas penas artificiais, né? Junto com as que a gente já tem, mas pra dar um volume a mais na escola, nós compramos algumas penas artificiais lá em São Paulo. Que eu sempre tive vontade de colocar mesmo, né? E esse ano, graças a Deus, assim, com muita briga com o tesoureiro, eu consegui comprar, né? Ela é mais barato, né? Do que a outra, então, eu falei, pelo menos vai dar um volume diferente na escola, né? E tem outra vantagem, que se chover, ela não murcha. É, ela fica, né? Porque são penas de acetato, né? Então, como eu fui assistir o carnaval no Rio em 2021 e eu vi a Portela, por exemplo, foi uma escola que desfilou todinha com pena artificial. E eu achei muito interessante. Falei, por que não usar lá, né? Só que lá o volume é maior, o visual é outra coisa, né? Aqui a gente tem pouca gente na ala, né? Então, com o passar do tempo, vai se acumulando e aí vai adquirindo mais, né? Pra dar um volume bem melhor na escola. Nós vamos usar pouco esse ano, mas já vai dar um visual diferente na escola, né? E como você coloca, a variação do material muitas vezes está nisso, né? É o mesmo tecido de sempre, mas com uma estampa daquele ano diferente. É uma tira bordada com um trançado diferente. As últimas coisas que eu me lembro de evolução, assim, eram as hastes, né? Que você usava junto com penas, que foi, de fato, uma inovação pra ajudar no volume. E as penas artificiais. É, ainda nós temos, né? Algumas hastes lá guardadas, né? Guardadas lá. Nós vamos usar em uma fantasia, né? Que dá pra usar ela. Mas, assim, a gente optou mais pelas penas artificiais mesmo e pelas plumas que a escola já tem, né? Que a gente guardou e nesse período estava muito bem guardadinha, bem conservada. Então, está dando pra usar elas de novo, né? Assim, mais uma vez, né? Mas, pra dar um visual melhor na escola, né? Assim, aí a gente encontrou muito tecido diferente, né? O problema desses tecidos diferentes é que, mesmo sendo em São Paulo, eu acho o preço, assim, bem salgado, né? O da porta-bandeira mesmo, nós chegamos a pagar, eu acho que 120 reais o metro. Então, é muito dinheiro, né? E porta-bandeira usa muito pano, né? Então, mais, é uma parte principal da escola, eu falei, não tem que pensar, né? É um tecido bonito, diferente, vamos a esse mesmo, né? Economiza em outra parte, né? Usa um tecido mais simples, mas investe nessa parte, né? Também, ó, Rodrigo aqui perguntando a respeito de alegorias, né? Como é que está a questão? E as pessoas aí, não é? Que gostam dessa área e que se dispõem a ajudar, podem colaborar de alguma forma? Claro, claro, a gente está com o barracão aberto todos os dias agora. O nosso abre-ala já está bem encaminhado, já fez a parte de solda, a parte de ferragem, já madeirou. Agora só vinha a parte de acabamento. Começamos agora o segundo, vamos finalizar o segundo provavelmente até amanhã, a parte de ferragem, já para madeirar também. A gente está com um probleminha esse ano, porque em 2018 a gente montou os três carros alegóricos lá no barracão dos bancários. E esse barracão está alocado hoje. E no nosso barracão não cabem três carros. Então a gente vai tentar finalizar o abre-alas, levar ele para algum lugar para guardar e colocar outro carro dentro do barracão. Mas toda ajuda é bem-vinda, a gente está precisando de mão de obra lá também. Tem um pessoal lá, o Gustavo, o Luiz Paulo, o soldador, o Jefferson, o Júlio, o Careca, que é o diretor de alegoria. O pessoal está lá todo dia, só chegar lá no barracão da escola de samba que vai ter serviço. Sem dúvida. E também tem esse cuidado com a alegoria, né Correia? Muitas vezes a gente faz toda a parte de estrutura e a decoração fica mais para a reta final mesmo, que se antecipa demais, também suja. Suja, estraga, né? E ainda tem uns visitantes chamados Pombo lá, né? No barracão, aí vai pintar a alegoria, né? Eu só espero que esse último carro eles não enfiem no barracão de fantasia. Ainda bem que não cabe, né? Porque nem nós já estamos conseguindo andar lá, né? Manda um abraço para o pessoal lá do barracão de fantasia. Eu não vou citar nomes aqui, senão eu esqueço, né? Mas é um pessoal que está, assim, toda noite lá batalhando. Mas se quiser alguém lá ajudar a gente, será bem-vindo, tá? Porque nós estamos precisando. Essa volta do carnaval, parece que o povo não está acreditando muito, né? Que vai ter carnaval, então parece que o povo está um pouco parado, né? Mas espero que agora, depois dessas festas, comece a movimentação aí. E que apareça mais gente para ajudar a gente lá também. Como nas outras escolas também, que eu acredito que estão com o mesmo problema, né? De mão de obra. Mas vamos fazer a escola até no dia, se Deus quiser. E quando a gente fala de mão de obra, né? Até interessante destacar, muitas vezes a pessoa está em casa, né? Fala assim, ah, mas eu nunca fiz nada de carnaval, não sei como é. Aprende, né? Não é nada tão complicado assim. É escola de samba. Escola, a gente ensina. É, a gente pode ir tranquilo, que a gente dá um serviço mais leve, mais fácil, assim, para a pessoa que ainda não aprendeu, né? Cortar placa, por exemplo, né? Cortar tecido, isso daí é fácil. Passar um galão, queimar os dedinhos lá na cola quente. Queimar os dedinhos lá na cola quente, né? Mas aí a parte mais pesada a gente vai fazendo, né? E se a pessoa quiser aprender também, a gente ensina e não custa nada, né? De repente, faz um serviço lá que de repente ia enrolar a gente para fazer um outro, né? É, porque muitas vezes essas questões mais práticas aí que você coloca, olha, recortar, etc., consome um tempo. É, consome. E uma pessoa a mais que está lá ajudando a fazer isso já faz toda a diferença. É, ontem, por exemplo, foi dois, três pessoas lá no barracão que vão desfilar, ver negócio da fantasia e até que eles ficaram lá, nós pedimos para eles cortarem algumas coisas lá, cortaram um monte de placa para a gente, então já adiantou o serviço, né? Mas o bom de lá é que a gente está assim, ó, as meninas da comissão de frente vão ajudar na fantasia, né? Então já vai ser um serviço a menos no barracão. Aí eu já falei com o Gustavo, para a semana que vem ele escolher uns quatro lá da bateria para ajudar na parte da bateria, porque é muito, né? É 80 nessa bateria que consome muito tempo da gente, né? Então aí você fica livre, porque agora a presidente quebrou o braço, né? Nesse final de semana, ela foi jogar bola lá e quebrou o braço. Agora eu vou ter que me dedicar também aos casais, de mestrado e porta-bandeira, né? Então eu, agora, preciso mais do que nunca de alguém para deslanchar mais serviço, né? Também é o Fernando aqui, parabenizando pelo trabalho realizado. A gente estava falando aqui, né, a respeito de bateria, né, e da participação. Ele pergunta se ainda tem espaço aí para quem quer aprender. Claro, claro. É só chegar lá na comunidade, lá na nossa quadra. O Gustavo, que é o mestre, o Jorginho também mestre, eles estão lá a partir das sete, sete e meia. Aí vai até dez horas da noite ensinando ao pessoal que quer aprender e quer fazer parte aí da bateria do tsunami. Só chegar lá que tem espaço, sim. Muito bom. Cristina, aqui, Correia, perguntando, né, a respeito da questão de destaque, se vocês também têm pessoas para indicar aí para a confecção da fantasia. Então, até agora ninguém pediu para arrumar quem faça, não. Mas, se precisar, a gente pode indicar quem a gente sabe que sabe fazer, né? Mas o pessoal que está pegando os figurinos, eles mesmos estão confeccionando, que já tem prática, né, já desfilaram, né? Então, eles têm prática. Nós só vamos orientar as duas meninas, né, que trabalham lá no barracão com a gente, final de semana, para já montar o costeiro delas, né? Como é um final de semana de festa, vai pouca gente lá no barracão, então, nós já vamos aproveitar para montar a parte da fantasia delas, né, auxiliar elas para já ficar livres, que elas têm tempo para o barracão depois, né? E é interessante isso, né? Porque, às vezes, a pessoa tem interesse em carnaval, sempre teve o desejo de desfilar, tem condição financeira, mas não entende do processo de fazer, né? Acaba aí, às vezes, tendo a chance de procurar escola, ó, quem sabe, né? Um desfila de destaque aí. E, ao mesmo tempo, tem as pessoas que fazem, que até ganham dinheirinho no carnaval, que vocês podem indicar aí para ajudar na confecção. É, a gente também está lá no barracão, a gente não vai, assim, assumir e fazer, né? Mas a gente orienta, a pessoa fica ali perto, vai fazendo e a gente vai orientando. É bom que aprende, né? Porque aí, já nos outros anos, já consegue montar a roupa sozinhos, né? Perfeito. Também é uma questão também aí de dimensão da escola, né? O que o Vitor está perguntando aqui, né? Tem previsão de quantos integrantes? Como é que vocês montaram o enredo aí? Qual que é a perspectiva do tamanho do morro nesse ano? É, o morro vem com três carros alegóricos, vou abrir alas, mais dois carros. São cinco alas, mais a ala da Baiana e a bateria. Isso, aí a nossa comissão de frente serão dez meninas. Dois casais. Dois casais de mensal e porta-bandeira, mais as madrinhas da bateria. Em média, a gente está de 230 a 240 pessoas, no mínimo. Você não bateria aí o maior núcleo, né? Isso, que são 80 vagas ali. Que é o que tira o som do correio aí. É. Ah, é só na hora de confeccionar, né? Porque é muito, né? É bastante. Então, toma muito tempo da gente. E é uma ala da escola que eles... Se você colocar uma coisinha a mais, eles reclamam, né? Então, você tem que tomar cuidado para fazer. Porque eles reclamam muito, né? Assim, não pode ficar muito pesado, não pode ter nada que atrapalhe eles verem o mestre de bateria. Então, você tem que programar essa fantasia muito bem programada, né? Exatamente. E porque você tem variação de instrumento, né? Então, o talabarte de cada instrumento é preso de um jeito, né? Às vezes, na hora de colocar o instrumento, aquilo pode soltar algo na fantasia e perder ponto em função disso. É. Tem que pensar nos detalhes. A mobilidade dos braços. Então, até pensando nessa questão, a gente fez uma aquisição nova para esse carnaval aí. Os costeiros da bateria não tem... Não é costeiro, mas é só a pala. Gola, que nem o pessoal chama lá em São Paulo. Então, a gente vai ser só a pala, sem o costeiro para não atrapalhar ninguém, para não conseguir ver o mestre lá no meio da bateria. Então, a dinâmica vai ser melhor. Perfeito. Até porque é uma bateria grande, né? O 80 é grande, senão é pouca coisa. Então, acaba tendo que ter essa articulação toda aí. Também nessa questão, correr a respeito aí dos destaques, de estrutura aí, a gente falando de costeiro, de pala, etc. A Dulce perguntando, né? Se destaque de carro continua com aquela ação de fazer o costeiro para fixar no carro ou fixa no destaque? É, nós temos três alegorias, mas só duas vão vir com um costeiro grande, né? Que é o abre-á-las e o último carro, mas é costeiro de fixar no carro, sim. A gente faz por segurança, né? E a pessoa fica mais livre, né? Então, os maiores, né? Dos destaques principais serão fixos no carro. Agora, das composições, não. Como são costeiros menores, dá para levar nas costas. Perfeito. E a gente vê isso, né? Até costeiros somados, né? Às vezes você tem um costeiro preso no carro, um no destaque, né? Para... Um acaba, entre aspas, né? Complementando. Completando o outro. É, a gente aprendeu a fazer isso, né? Colocar o costeiro no carro, mas fazer uma pala com um costeirinho pequenininho para fazer uma complementação da fantasia, né? Então, acaba ficando muito bom, muito legal. Então, só o menino que vai no último carro, né? Que ele quer levar nas costas, o costeiro, mas a gente falou que não pode ser muito pequenininho. Então, a gente vai incrementar que mesmo com a armação pequena, que depois ele leva nas costas, o costeiro ainda vai ficar bem grande, né? E hoje também a gente tem essa questão, né? Material, estrutura. Você consegue fazer coisa de maior porte com menos peso do que se fazia no passado? É, se não for colocando muita coisa, né? Porque você vai inventando moda, vai começando a pesar, 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 né? E especial cola, né? E a cola quente é o fator principal para pesar a fantasia, né? Muito bom. Mas agora eu descobri umas colas que não pesam e é leve. Então, tem inovação aí, tá vendo? É, mas eu descobri... A tecnologia do carnaval. É, eu descobri fazendo a minha roupa, né? De São Paulo. Então, eu descobri umas colas diferentes aí. Um silicone frio, uma outra cola que você cola pedra, ela não deforma a cor da pedra, né? Então, dá para usar até... Eu vou até usar na porta-bandeira essa cola, só que não descola mais depois também, né? Ela é pior do que a superbomba, né? Mas não tem problema, né? Depois pedraria a gente compra outra, mas é uma cola que fica leve, né? Não pesa tanto, né? Igual a cola quente. Exatamente. Também eu reforçar aqui, né? Com o pessoal, para quem tiver dúvidas, né? Das redes sociais, né? Para poder fazer contato. E também dias e horários aí de ensaio de maior movimentação do Barracão, para quem quiser prestigiar. A gente está no Barracão todo dia agora, até o carnaval, tanto na parte do dia quanto da noite. Os ensaios vão ser a partir das 17 horas, das 19 horas, perdão, lá na quadra da escola de samba mesmo. Dia 3 é o primeiro ensaio geral com todo mundo, tanto com o pessoal que estava aprendendo, quanto o pessoal mais antigo, veterano, que já sabe. E pedi para o pessoal seguir a escola de samba no Instagram, que é onde a gente posta as atividades diárias, a gente posta alas disponíveis, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo. O nosso Instagram é Escola Unidos do Morro. Deve ter uns três Instagram com o morro. Quem vai fazendo, perde conta, muda o presidente, não sei o quê. Aí a gente criou esse, que é o oficial, tem 400 e pouco, quase 500 seguidores. Escola Unidos do Morro, lá no Instagram. Por lá a gente consegue falar com todo mundo da escola de samba, falar com a presidente, falar com a gente, tirar uma dúvida, quiser comprar uma camiseta. Até aproveito para falar que quem tiver interesse na camiseta, essas que o Correio, que a gente está usando, está disponível lá no Barracão também. A gente tem a pronta entrega, é só procurar a gente lá. E seguir a gente, participar do Barracão, ir lá, visitar a escola, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Exatamente. E convidados também para trabalhar, né, Correio? É, também chamar o pessoal para ir trabalhar e reforçar que nós temos vaga para criança, ainda no carro alegórico, tá? E também já convidar o pessoal aí, né, Luciano, que dia 12 ou 13 o concurso? 13. Dia 13 de janeiro é o concurso, né, da escolha da corte, do carnaval. A gente, é na princesa? Isso. Vai ser na princesa. O Morro tem três candidatos a rei Momo, né? Dois é certo. Um, nós estamos vendo aí negócio do tempo de serviço e duas candidatas. E também já começar a casa do samba, que a primeira vai ser do Morro, que será no dia... Se eu não me engano, bicho, boa pergunta, eu não tenho de cabeça. É, agora eu não lembro a data, mas... Sembroso. É, vão ser duas casas de samba por escola, então vai intercalando, né? Sextas e domingo, normalmente. É, sexta-feira e no domingo. A primeira já vai ser do Morro, tá? A casa do samba, então a gente tá convidando aí o pessoal pra ir lá pra quadra, festejar, já, comemorar, já, dar início no carnaval mesmo, né? É, só corrigindo o Correia, a primeira é nos Acadêmicos, dia 14, do 1, logo depois da escolha da corte. Da corte. Ah. Dia 20, do 1, na Liberdade, aí dia 26, do 1, na Unidos do Morro. Aí depois repete. É, eu achei que a nossa era a primeira, então a primeira é do Acadêmicos, da Liberdade depois é a nossa. Isso. Perfeito. Correia, gratidão aí pela participação conosco, parabéns pelo trabalho, fica sempre o convite, a gente vai acompanhar aí, como sempre, todos os detalhes, né? E com certeza a gente vai ter uma grande retomada aí do nosso carnaval em 2024. É, eu que agradeço, né? Agradecer aí o pessoal, né? Mandar um abraço aí para as duas escolas que se prontificaram a estar com a gente aí no carnaval, mas também mandar um abraço para o pessoal da Riachuelho e da Castelo, que por motivos particulares deles não optaram por desfilar, né? Mas eu tenho certeza que eles devem estar, assim, com o coração partido, né? E também mandar um abraço aí para o pessoal da Prefeitura, né? Que empenhou aí em fazer o carnaval, né? Trazer o carnaval de volta, que a gente está brigando aí desde o começo do ano, né? E chegamos num consenso no final do ano, né? Mas meio corrido para a gente, mas também por vontade deles, né? Para estar trazendo de volta o carnaval. E fazer com que o nosso carnaval agora fique-se, né? Sem batatais, né? Não parem mais, né? Lutar para isso, né? Para os próximos anos. Muito bom. Também é uma gratidão pela participação, parabéns pelo trabalho. E fica aqui sempre o espaço para divulgar as ações do MOU. A gente que agradece, Luciano, agradecer a educadora. Estiveram lá essa semana fazendo uma entrevista no nosso barracão. Os nossos barracões sempre estarão com as portas abertas para a educadora, para todo mundo que quiser ir lá ajudar e fazer parte da escola de samba. Assim como Correia, agradecer a Prefeitura também pelo empenho que eles estão tendo e a vontade em voltar a fazer o carnaval. Mandar um abraço para todo mundo aí do barracão que está ajudando. Tanto de fantasia, tanto de alegoria. E é isso.